Oi gente, tudo bem? Quinta-feira passada nós fizemos uma live sobre o CDZ, foi fantástico, né? Tivemos um grande retorno, foi maravilhoso. Mas na quarta-feira que vem nós vamos estar aqui com uma live sobre Game of Thrones. Vão estar aqui o Pávio Pereira, que é o tradutor, o Guilherme Marques, que foi o diretor da série e... uma surpresa pra vocês! Em setembro será o lançamento da segunda temporada do Ômega. Contamos com você e estaremos aqui setembro inteiro só falando sobre o CDZ. Marca aí no sininho e recebe todas as informações sobre o que nós vamos fazer durante setembro. Vem com a gente!